Música Arminha Central dando ali os últimos toques antes da luta começar, os outros instruções Marcos, copinho de água, gelatinho, quer que pegue a gelada, não? Você quer mais gelada, quer que pegue a gelada, não? Bom cruzado do Clayton, o Matheus Lobo acabou sentindo, já tá até com o rosto marcado, vem pra Blitz agora o Clayton, vem pra cima, sequência do Clayton, vem com cima de tudo, bota a cotovelada na frente, tá uma cotovelada, cotovelada passa no vazio, bom cruzado do Clayton, agora o Matheus Lobo tenta responder na mesma moeda, mas não consegue responder, tá frenético a luta, os dois não param, sensacional, sensacional mesmo. Matheus Lobo mandou, uma boa sequência, o Clayton deu uma sentida, mas o Lobo também sentiu um pouco o golpe, o Clayton manteve a calma, a tranquilidade, respirando bastante, os dois ali, parece que rolou um golpe baixo, parece que um joelhado, quem? Mas é aquele ponto né rapaziada, tem que lembrar que quem interrompe a luta é o árbitro, não adianta o lutador pedir interrupção, porque quem interrompe a luta mesmo é o árbitro. Parece que o gol pintou mesmo, encheu ali no Clayton, agora já vai voltar pra Odino pra repor o protetor bocal, mantendo a tranquilidade. E volta a luta agora, os dois lutadores parece que sentiram um pouco. Bom chute do Matheus Lobo, o Matheus Lobo chuta bem, nossa bem demais, que belo chute na linha da cintura, mas agora o Clayton vem pra uma blitz, tenta dar uma blitz de cita velada, mas acaba passando no vazio, vamos pro clinch, que agora acabaram se abraçando, o árbitro central pede pra interromper, e a luta reiniciar, derruba o Clayton, pegou a perna, deu o chute rasteiro, 10 segundos finais, viu que esses 10 segundos finais não se reserva, os dois partem pro infight, bem tranquilo, passa golpes no vazio, Clayton Reis, Matheus Lobo, fim de primeiro round. Mais uma vez o Clayton Reis consegue defender o chute do Matheus Lobo, e isso pode quebrar um pouco, quebrar a mentalidade do Matheus Lobo, mas continua no mesmo ritmo, bem então o Clayton Reis dá aquela blitz inicial, um chute ali na linha do estômago ali, agora o Matheus Lobo chuta em cima, mas acaba passando no vazio, o Clayton Reis tentou responder, mas passou no vazio também, bom jab do Matheus Lobo, usou a envergadura a seu favor, agora vem cruzando os dois na curta distância, bom cruzado de esquerda do Clayton Reis, joelhado agora na altura do estômago, vem com cotovelada, vem com cotovelada também, joelhado do Clayton Reis, vem com uma blitz ali na grade, boa, boa sequência do Clayton, Matheus Lobo está inteiro, está vivo dentro da luta, chuta de novo o Clayton e o Matheus, eles tentaram responder na mesma moeda, mas não conseguiram acertar, encher os dois bons golpes, sensacional, boa sequência dos dois, boa ajoelhada de encontro do Matheus Lobo, a luta agora se encontra um pouco mais truncada, os dois usando um clinch muito bem, enfim, vamos encaminhando aí para o minuto final do round, boa, golpe de encontro do Clayton, golpe passando no vazio, Matheus Lobo agora tenta achar a distância de novo, sensacional essa sequência agora dos dois, a árbitra central chamando a atenção, porque o oponente abaixou a cabeça e abriu a contagem, está abrindo a contagem, está meio grogo, levantou a mão, está tranquilo, está inteiro, caminhou para frente, mostrou que está inteiro, e vamos, e vamos para o terceiro round, encerrou a luta no momento certinho, e é isso aí, vamos ver que esse terceiro round nos reserva, Matheus Lobo contra Clayton Reis. Matheus Lobo contra Clayton Reis. E vamos para o terceiro round, Matheus Lobo contra Clayton Reis. Nossa, belo golpe do Matheus Lobo, que entrou em cheio, deu até um estalo, o chute passou raspando ali, boa sequência de golpes agora do Clayton, parece que o Matheus Lobo sentiu, engoliu três, quatro golpes em sequência, Matheus Lobo tenta revidar, mas está um pouco grogo, consegue esquivar de alguns, mas acaba engolindo, Clayton Reis aproveita o bom momento, para conectar mais golpes, aqui o Tuvelado é cruzado de esquerda, cruzado de direita, que blitz que vem dando o Clayton Reis, vem dando para o Tuvelado agora no Clinch. E vem no abriso agora o Clayton Reis, vem para cima, deixa o cruzado de esquerda, agora o Matheus Lobo um pouco mais acansado, tenta um giratório, mas o giratório acaba passando no vazio, o Clayton Reis espera ele no centro do queijo, os dois se encaram, um olho bastante débido, o Clayton entra com uma certa facilidade, o Matheus Lobo está bem cansado, o Clayton dá uma brincada, chuta agora na perna, enfim, a luta vem criando um clima diferente, agora nessa régua final, vem para mais uma blitz do Clayton, Matheus Lobo vem encurralado na grade, bem cansado, com a aparência de cansado, bem visível, boca aberta, respirando bem pela boca, passa um cruzado de direita, os dois se encaram, os dois estão no centro do queijo, vamos ver se vai encurtar, chuta agora o Clayton, tenta um cruzado de direita, fim de terceiro round, e consequentemente... . O que é isso? 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 O que é isso?